Fala nação, Botafogo 1x0 né, Daniel Júnior não joga, não sei mais o que comentar né, tá de brincadeira pro meu lado, né, Léo Condé, sempre inventando, mas é que ele fica aí pelo rio mesmo né, que o Vasco tá de olho, o Vasco tá de olho, dizem que o empresário dele tá conversando com o time do Vasco, por mais que ele fique pelo Rio de Janeiro mesmo, agora aqui no Barradão o jogo é outro, então é isso aí galera, Botafogo 1x0, próximo jogo terça-feira, dia 21, uma vitória vai ter o São Paulo e o Vasco ainda, o São Paulo aqui, e o Vasco no Rio de Janeiro, pra quem pensou que o Vitória ia sair goleado, se atrapalhou, agora o rival lá vai pegar eles domingo lá no Engenhão, quero ver o que eles vão ter pra dizer né, que zaga eles não tem né, só foi com a Mutanga sair, pra gente tomar gol, mas também Alejandro perde o gol, Dudu perde o gol, isso aí, pensar no São Paulo agora, o próximo jogo ainda vai demorar, é dia 21, pensar no São Paulo, domingo aqui 4 da tarde, depois pensar no Vasco, que é lá no Rio de Janeiro, isso aí galera, se inscreve no canal e deixa o like, Botafogo 1, vitória 0, fui! Tchau, 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 tchau